A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Bom, mano, estamos no local. O assistente do Carzita tem alguma característica marcante? Nada de que tenhamos certeza. Vocês devem ter dispositivos de escuta nos equipamentos. Tentem grampear algumas das áreas onde vários VIPs se reúnem. Um deles talvez nos dê a localização do assistente. Ligo pra vocês quando ouvirmos algo. E lembrem-se, as escutas não servirão pra nada se virem vocês. Não sejam vistos, pessoal. Estalhem as escutas e vazem daí. Não façam nem sombra. Volte antes que vejam você. Aqui há algo? Que pedo? Já chegarão as tortas? Estava bem. Atenção! Narco com o submetralhador. Essa foi por pouco. Eles vão ver você. Venha pra trás. Avistei um alvo com submetralhadoras. Parece que estão ficando agitados. Atenção! 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 Nanol. 안omomomomomomomomomomomomá. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Ligo pra vocês quando ouvirmos algo. E lembre-se, as escutas não servirão pra nada se virem vocês. Ligo pra vocês. Ligo pra vocês. Atenção aí, temos companhia. Ei, sicário com uma submetralhadora. Do lado da entrada do prédio. Ei, sou eu. Desculpe por isso. Finalmente, já estava ficando preocupada. Tentem grampear algumas das áreas onde vários VIPs se reúnem. Um deles talvez nos dê a localização do assistente. Ligo pra vocês quando ouvirmos algo. E lembre-se, as escutas não servirão pra nada se virem vocês. Não sejam vistos, pessoal. Estalhem as escutas e vazem daí. Não façam nem sombra. Tem um tenente do cartel, perto da entrada do prédio. Vale, com todo, óbvio. Vamos lá. 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 Merda, sicário com uma minigun. Dá uma olhada na pilha de pneus. Pássaro da unidade chegando. Se abaixem. Peguei outro alvo. Cheguei o cacinho. Estou indo para a posição. Deixe eu achar uma boa posição. Entendido. Alvo marcado. Já posso atirar. Acabou para esse inimigo. Tudo certo. Tudo certo. O drone está no céu. Ei, atirador do cartel. Perto daquela pilha de pneus. E com esses são três. Franco atirador ali. Alvo marcado. Cuidado com a sua volta. Avistei um alvo. Tem muita gente ao redor dele. Isso nos totaliza a dez. Um... 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 O que está acontecendo? 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 O assistente foi abatido. Repito, assistente abatido. Não vai demorar para o Carzita precisar vir aqui e gerenciar seu negócio pessoalmente.